o levantamento do corpo, trouxe para a feira alfaça, três peliza, úpula, uve, vem também ao peixão vamos estar fazendo aqui mais uma colheita né vamos ver o que tem para nós hoje lembrando que amanhã é feira aqui para a gente então vamos ver se tem algumas coisinhas para levar o quente eu vou levar metade dele aqui para a feira amanhã levar também cebolinha, beterraba, cenoura, alface né e vamos ver se tem mais alguma coisa no decorrer desse vídeo se você já é novo no canal eu faço convite a você a se inscrever né para passar a comprar nossos vídeos diários, nossos vídeos de plantio e muito mais então vamos de vídeo a play, a play, a play, a play potência esse ponto aqui tinha cinco ruas eu ranquei apenas duas né só as do meio é esse pouco que ficou aqui e dá mais da metade para a próxima feira né para semana que vem talvez eu ranquei mais um pouquinho aqui no meio só para ralhe depois se ele não dá a coisinha de pacote que eu quero né agora vou colher a cebolinha aqui está nossa cebolinha para ser amarrada com o quente né ontem eu tirei um pouco aqui agora vou tirar mais um pouco a play a play a play a play e aí a play amarrada com o quente E aí 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 A primeira corrida foi feita do lado aqui Depois eu colhi do lado e agora eu fiz no meio Então por completo né Primeiro corte tá completo Aqui tinha umas beterrabas Que eu tinha pronto nascido, eu larguei né Aí agora tô arrancando tudo também Pra me alimentar as pequenininhas aqui né Pra não afogar a ceboa Então agora vamos fazer uma colheita também De cenoura né E mais beterraba que tá escandeira aqui Ó, escandeira aqui eu vou levar tudo Tudo, tudo Aqui tem Algumas beterrabas grandes Como essa aqui ó Olha que coisa linda Muito bonita né E também eu acredito Tem umas cenouras bonita também Olha que coisa linda Ó Olha que coisa linda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto